Entregar no prazo de roubo eu não tô sabendo Tem notícia boa no Brasil todo momento E os que falam mal devem estar se mordendo Mas por que? Ponto, estrada, casa ele fez Junto com o Tassiz e o país tá indo bem Eu vou votar de novo, pois ele é o melhor que tem Os outros nem o presta já e é o homem de bem Ouvi você! Morri no asfalto Vamos lá, galera! A gente cabula porque vota em Bolsonaro Corri no asfalto A gente cabula porque vota em Bolsonaro Eu só quero é ser feliz De novo Bolsonaro, presidente do país E poder me orgulhar E ter um presidente que não gosta de roubar Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz No meu país e poder me orgulhar Ouvi eu não gosta de carer A gente só quer é ser feliz Quando eu mande o armas Euettreos o governo E o pé é ser feliz E eu só quero é ser feliz Essa ta muito e poder me orgulhar A CIDADE NO BRASIL